Salve rapaziada, aqui é o Faísca, seja bem-vindos a mais um vídeo de loja e hoje no vídeo de loja ainda vou mostrar aqui para vocês o pacotão Deus do Trovão da parceria do novo filme do Thor, tá incrível, então já metralha o like se for comprar alguma coisa da loja, quiser usar a tag Faísca vai ajudar demais, loja atualizando, atualizada com sucesso aqui no topo nós temos Cavaleira Rubra, voltando, skin lendária da Cavaleira da Hora, tá aí por 2 mil, Machado Carmesim é a picareta dela por 800 mil, Minha Múscula Animado, pacotão dele aí por 1.700 com o gesto engutido, ok, pacotão dele vem picareta e música, tela de carregamento, a skin dele separada com o gesto por 1.400, picareta por 800, a música 200, é isso aí, essa é a loja em destaque, continuidade temos Pitstop, voltando, as skins Pitstop são 4 estilo, versão feminina, tem a masculina aí também com 4 estilo, 1.200, 1.500, ó que uma mais já afiada é a picareta deles, veio para a loja VIX, ela tem esse efeito de transformação aqui, muito da hora, trocar a cor por 1.500, Machado Ron Rorante é a picareta dela por 800, Invasor Elite, tá aí, é o extraterrestre do cubo, 1.500, já na loja diária nós temos guarda de reconhecimento, 800, abutre por 1.500, abutre por 1.500, caprichada por 500, esboaçante, skin da hora aí por 1.200, a mochila dela, a asa bonita, passeio de carrinho, lembra do GTA aí, choradeira e pacotão aqui né rapaziada, vamos especionar esse pacotão aqui que tá muito top, veio o Thor aqui, o Johnson, sei lá, poderosa Thor e vem mais duas picareta mano, olha esse machado, esse aqui também, só que tá trincado e vem esses emo, esses gestos né, rapaziada, já dá uma nota aí de 0 a 10 pra essa nova parceria aqui, eu gostei demais, ó a tela de carregamento muito top, mas é isso aí, essa é a loja de hoje né, esse aqui já tava na loja de ontem, isso aqui também, muita coisa, continuou, em destaque nós temos cavaleira, nós temos essas skins do Thor que continuam na loja, que também tá irada, Capitão América, mas deixa uma nota aí rapaziada, se vocês curtiu o vídeo não esquece o like, beleza? Quem ficou até o final, comenta aí, cavaleira que eu vou dar um like no comentário de vocês, beleza? Muito obrigado a apresentar cada um de vocês, falou, valeu e fui!